Tirei os cílios Minha boca não responde É um beijo Agora eu sei O que quer dizer Falar boca de véio Eu não consigo nem sorrir Eu juro Eu tirei os dois de baixo Mas minha língua faz retada Meu Deus Tô horrorosa Lembrei dos meus tempos de cachumba Malditos tempos Bochechichada Do É isso aí Só queria saber Já perguntei Por que que Deus quis Que nascesse suicídios Até agora eu não entendi Nem uso lá atrás Não é muito? Uso, eu uso tudo Agora eu vou ficar só de repouso Adoro repouso Já gosto Só deitar e comer sorvete Olha que cara linda Tchau, agora eu vou ficar de boca calada Que já era pra eu estar calada mesmo Agora é só sarar Por que que Deus tá fazendo isso? É muito fácil Tchau 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 Tchau